Música Aqui na rua Augusta, no centro de São Paulo, e aqui está acontecendo quase que uma tragédia. Uma área onde é hoje um estacionamento e também uma floresta, deve ser em pouco tempo destruída para virar um edifício. Mas a boa parte é que as pessoas começaram a se mobilizar e começaram a se mexer para fazer alguma coisa por isso. Então a gente está aqui no Parque Augusta, um evento que está sendo basicamente uma ocupação dessa região, para mostrar que a gente quer que isso vire um parque. Essa é uma das poucas regiões que tem uma floresta no centro de São Paulo. Então vamos conhecer o que está acontecendo lá e o que as pessoas acham disso. Música Esse movimento começou a crescer muito nos últimos dois meses. Hoje a gente está num dia bem importante, nunca acho que esse parque esteve tão cheio. E a ideia é que as pessoas conheçam o parque e que se juntem para falar Parque Augusta já. Primeiro a gente quer garantir que seja um parque, né? Depois eu acho que vai ser outra história, o debate do que vai acontecer de verdade, né? E o que aconteceu é que na verdade na Câmara dos Vereadores, isso foi considerado um projeto de lei, foi levado um projeto de lei para criar aqui o Parque Augusta. E esse projeto de lei foi sancionado e foi aprovado pelos vereadores e agora está na mão do Haddad nos próximos 15 dias fazer aí o seu aval, se vai autorizar ou não. A gente quer que sim, esperamos que sim. A gente quer que sim, esperamos que sim.